Olha que visita incrível que apareceu em nossa mini horta orgânica, Horta com Amor. Dizem que ela é símbolo da renovação, da felicidade, da beleza, da transformação. Que tudo na vida é efêmero, que tudo na natureza é breve e curto. Que a vida é bela e curta, em constante renovação. Não dá tempo para o futuro nem para o passado, apenas viver o aqui e agora, o hoje. Olha que beleza. Espero que não estrague a nossa cor, não é? Mas que ela é linda, é linda, não é? Uma borboleta, tem vida efêmera, então a gente tem que deixar pousar. Consciência divina, consciência divina. Você está me escutando, lindeza? O que você está aprontando aí, é? Você está aprontando aí, né? Querendo largar seus ovos na couve. Olha lá. Olha isso. Depois nós vamos ter que tirar tudo daí, teus filhotes. Pois é, bem na minha couve pequenininha, ainda bem que não é na minha couve maior. Minha horta em casa é assim, tem que ficar atento, não vou espantar, vamos deixar ela fazer o seu ciclo normal. E infelizmente, depois nós vamos ter que limpar isso daí. Nossa mini horta. O fundo aqui do quintal. Agora ela acha que foi. Está por aqui ainda, está querendo escolher uma planta, não vai xeretando, vendo qual é a planta melhor, né? Não tem jeito, não, é o ciclo da vida, olha lá. E na couve, né, que ela gosta. Na grande a gente não vai deixar. Ela achou uma outra couve pequenininha, que são folhas novas, novinhas, né? É, folhas novas. Lindezo você tem um ciclo curto, muito efêmero, para nos mostrar que a vida é bela, maravilhosa e temos que agradecer a todos os dias. Ela é muito, muito breve, então é importante a gente viver no aqui e agora, esquecendo o passado, sem ansiedade com o futuro, apenas o hoje e nada mais além. Somos todos um com Deus, somos todos um com Deus, somos todos únicos, mas ao mesmo tempo essência divina. Somos essência divina, pô, ela foi embora. Agora que a borboleta já foi embora, a gente tá aqui investigando, mas não resolvou, não teve, acho que, tempo suficiente para deixar os seus ovos. Tudo limpinho, aqui também, tudo limpinho, muito bem, o ciclo da vida continua.